Fiquei grávida na pandemia, e agora, quais são os cuidados? Eu sei que a sua principal pergunta é, será que o bebê pode ser infectado dentro da barriga? E será que uma gestante infectada com coronavírus, como que deve ser o tratamento? Será que ela pode ser entubada? Ela pode estar utilizando esses medicamentos? Bom, essas e outras dúvidas que chegaram pra mim, eu imprimi aqui as dúvidas e também um artigo científico, eu quero estar tirando aqui nesse vídeo. Então, antes de nós começarmos, eu já conto aqui embaixo com o seu like lindo, e escreva pra mim nos comentários, estou aqui. Olá, aqui é a Patrícia Moreira, seja muito bem-vinda aqui, bem-vinda nesse vídeo. Nesse vídeo eu quero estar tirando as principais dúvidas que chegaram pra mim, gestante e coronavírus. Como que deve ser o tratamento? Será que é realmente um grupo de risco? Ela pode tomar vacina? Bom, eu já fiz um vídeo falando exatamente sobre a vacina, vou deixar pra você aqui embaixo na descrição. Eu estou aqui com um artigo científico que eu imprimi e também as perguntinhas aqui em cima, e eu quero estar tirando cada uma dessas perguntas que você mandou pra mim, ok? Você precisa assistir esse vídeo até o final, ok? Combinado? Fique grávida na pandemia. E agora, o que eu devo fazer? Agora você deve redobrar ainda mais os seus cuidados. Então, antes de você engravidar, se você já se cuidava bastante, você já praticava o isolamento, se você, quando você saía pra algum lugar, você já higienizava muito bem as mãos, agora muito mais cuidados redobrados. Por quê? Você sabe que as gestantes, elas estão num grupo de risco. Então, se uma gestante, ela for infectada pelo coronavírus, ela pode ter um parto prematuro, ruptura ali da membrana, ela pode ter um aborto, ela pode ter contrações de forma irregulares. Então, vale a pena, sim, você redobrar aí os cuidados. Isso que eu tô falando é segundo este artigo científico. Lembrando que ainda é muito novo essa questão do coronavírus e muitas coisas podem mudar. Então, a cada dia, novas informações acontecem, mas até o momento de testes e de estudos, de dados que nós temos, houve com essas mulheres uma ruptura de membrana, outras tiveram aborto, outras tiveram parto prematuro, que é o caso da esposa do Alok, que ela teve aí o seu bebê com 37 semanas. Então, ela foi infectada, ela e o seu esposo, e ela teve aí um parto induzido, parto prematuro. Como se proteger do coronavírus durante a gravidez? Bom, a gestante, ela deve lavar muito bem, higienizar suas mãos com água e sabão, precisa ser água e sabão. Ela pode higienizar também com álcool 70, sempre usar máscara, né? Então, assim, a máscara, ela é indispensável. Você pode estar utilizando essa máscara, que é descartável, pode ser aditecido, mas lembre de sempre higienizar muito bem a máscara, certo? Você deve evitar, então, tocar no rosto, tocar nos olhos e também no nariz, para não ser infectado. Evitar abraços, beijos, até mesmo seja aparente, você sabe da procedência, mas evite aí se aproximar com beijinhos e abraços e manter também o distanciamento, se você vai a algum local, né? A gestante, ela deve evitar aglomeração, né? Então, restaurante, shopping, igreja, ela deve evitar aí esses tipos aí de ambientes. E dormir bem e manter uma alimentação saudável, onde vai estar aumentando ainda mais a sua imunidade. O bebê pode pegar coronavírus durante a gestação? Segundo a Organização Mundial da Saúde, foi testado negativo ali para os bebês que nasceram de mães infectadas. Principalmente, foi testado negativo no líquido amniótico, no sangue ali do cordão umbilical e também no leite materno. Olha só que coisa linda. Bom, mas é claro que vale lembrar que uma mãe infectada pode trazer ali graves problemas no desenvolvimento desse bebê. O bebê, ele pode ter uma diminuição do peso, a mãe pode ter um parto prematuro, o rompimento também ali da membrana. Então, assim, a mãe, esta gestante, deve ficar muito atenta e redobrar ali os seus cuidados para ela não ser infectada durante a gestação. Por mais que o bebê não pegue o vírus, mas ele pode sofrer as consequências. Por quê? Se a mãe tiver num caso assim mais grave, que ela estiver assim, problema para respirar, porque a gestante, ela já respira um pouquinho mais de dificuldade, porque está ali comprimindo ali o seu abdômen, o seu diafragma e também os seus pulmões. Então, essa gestante, se ela for infectada, tiver sérios problemas na respiração, vai ter dificuldade para estar levando oxigênio para esse bebê. Então, o bebê pode entrar em sofrimento fetal, esse bebê pode nascer de forma prematura ou esse bebê pode morrer. Então, é muito importante a gestante redobrar, sim, os cuidados durante a gestação. Como que fica o pré-natal da gestante durante a pandemia? Será que ela pode faltar as consultas? Bom, não deve faltar, por hipótese nenhuma, as consultas pré-natais, porque as consultas pré-natais são sagradas. É durante as consultas pré-natais que o médico vai pedir ali uma série de exames e consultas onde ele vai conseguir identificar algum tipo de má formação do seu bebê. Então, eles colocam na balança. O que é pior? Será que é não identificada uma má formação no bebê durante o pré-natal ou a mãe ser infectada com o coronavírus? Então, eles colocam na balança. Isso aqui pesa muito mais. O fato de que, sim, eles precisam estar acompanhando. Agora, se a mãe está infectada, essa mãe, ela precisa muito mais, deve redobrar ainda mais o número de consultas durante o pré-natal. Os médicos precisam estar muito mais vigilantes, muito mais atentos, muito mais cuidadosos com essa gestante. Então, sim, durante a pandemia, o pré-natal precisa se manter e os médicos precisam estar muito mais atentos, principalmente se essa gestante for infectada. Porque se a gestante for infectada, ela vai ter ali o rompimento ali da membrana, pode ter um parto prematuro, pode ter uma diminuição também do peso deste bebê e também o bebê pode entrar em sofrimento fetal. Então, são todos esses itens que fazem com que as consultas pré-natais, se a gestante estiver infectada, precisam ser mais recorrentes. Existe tratamento para gestantes com o coronavírus? Bom, até o momento, não existe nenhum tipo de tratamento específico para o COVID-19. Existem as vacinas, só que a gestante não pode tomar. Bom, então, o que vai acontecer? O médico é que vai estar avaliando essa gestante. E o médico vai ter autoridade para estar prescrevendo antivirais, até mesmo medicamentos para estar tratando infecção pulmonar. Alguns medicamentos contra infecção pulmonar, a gestante pode sim estar tomando. Então, quem vai estar avaliando vai ser o seu médico. Então, existe tratamento para gestante? Existem aí essas brechas que o médico que vai estar avaliando. Quadros graves de coronavírus são mais frequentes em gestantes? Bom, se a gestante não tem doenças prévias, não é frequente esses casos graves em gestante. Agora, se essa gestante, ela tem diabetes, ela tem níveis aí de obesidade, também hipertensão, ela entra sim num quadro mais grave. E o bebê pode entrar em sofrimento fetal, a mãe pode ter um parto prematuro, cumprimento da membrana. Ou até mesmo irregularidades aí nas contrações. Então, quem vai estar avaliando de perto a saúde da gestante vai ser o médico aí do pré-natal. Então, deixe em dia os seus exames, vá em todas as consultas do pré-natal para você, então, ter saúde plena durante a sua gestação. Gestante pode ser entubada e tomar remédios contra o COVID-19? Bom, a gestante pode sim ser entubada, mas é claro, com a supervisão do médico, em casos mais graves aí também, essa gestante, de falta de oxigênio, recomenda-se que o médico, ele venha ali estar administrando a ventilação mecânica para essa gestante. Agora, que tipo de medicamentos que a gestante pode estar tomando contra o COVID-19, caso ela seja infectada? O médico, ele vai estar prescrevendo medicamentos contra infecção pulmonar. Esses medicamentos contra infecção pulmonar, a maioria deles não vai causar nenhum tipo de prejuízo aí ao feto em desenvolvimento. O risco de parto prematuro aumenta se a gestante estiver infectada com o coronavírus? Bom, segundo uma reportagem, um artigo americano, diz que sim, há chances para o bebê nascer antes da hora se a mãe estiver infectada com o COVID-19. Por quê? O bebê pode entrar no sofrimento fetal por falta de oxigênio e o corpo pode estar induzindo expelir esse bebê. Então, a mãe pode ter sim um parto prematuro se ela estiver infectada com o coronavírus. Então, por isso que é muito importante ela frequentar bem diretamente todas as consultas e deixar em dia os exames do pré-natal. Isso aconteceu com a esposa do Alok. Ela estava grávida, mas ele, o Alok, também a sua esposa, foram infectados com o COVID-19 e ela teve aí o seu parto prematuro. Sentiu as dores aí do parto já com 37 semanas. Então, ela deu à luz a sua filhinha com 37 semanas. Então, sim, isso é verdade, isso pode acontecer. Então, tome muito, muito cuidado. Fique atenta a qualquer tipo aí de sintoma. Como que precisa ser o parto de mulheres com coronavírus? Será que ela pode estar passando pelo parto normal ou ela é obrigada a passar pelo parto cesariano? Bom, essa doença não vai exigir que venha a ser obrigada essa mãe a passar pelo parto cesariano. Ela pode, sim, ter o parto normal. O que mudou, então, antes da pandemia e agora, é que até o momento é para acontecer da seguinte forma. A gestante, quando entra na maternidade, ela precisa fazer um teste. Se ela for testada positivo, precisa ter um pouco mais ali de cautela. Então, o protocolo é de máxima higienização e máximo de cuidado no momento da amamentação e também depois do manuseio aí com o bebê. Se essa mãe, ela está infectada durante a amamentação, o protocolo é ela estar utilizando a máscara e também, no momento da amamentação, ela pode amamentar com segurança porque no leite materno não vai estar passando o vírus para o bebê. Então, ela pode amamentar tranquilamente. Não pode só estar utilizando a máscara. Gestantes infectadas com Covid-19 podem estar amamentando normalmente? Podem estar amamentando normalmente, pois até os dados que nós temos até o momento, o leite é testado negativo para o Covid-19. Então, a mãe, ela pode estar utilizando a máscara. Esse é o protocolo. Então, a mãe, ela utiliza a máscara e ela pode amamentar seguramente aí o seu bebê. Agora, se essa mãe, ela não está muito confortável, mesmo assim, ela sabendo que não vai passar essa infecção para o bebê, a mãe pode estar recebendo apoio de outras formas. Ela pode estar recebendo doação de um leite, ela pode também estar utilizando leite em fórmula ou até mesmo, ela pode fazer a extração desse leite para não ficar muito próximo ali do bebê. Recém-nascidos são considerados grupo de risco para o coronavírus? Bom, é claro que um bebezinho recém-nascido, antes ali de completar seis meses de idade, ele não está com a sua imunidade totalmente formada. A imunidade que o bebê tem é a que ele adquiriu quando ele estava na placenta dessa mãe e o que ele adquire todos os dias no leite materno dessa mãe. Então, ele até, antes de completar os seis meses, ele não tomou as principais vacinas. E um bebezinho prematuro antes de seis meses, ele está mais vulnerável, sim, a doenças e também infecções e também doenças virais. Por isso que a mãe, ela deve redobrar a higiene, redobrar os cuidados, evitar visitas, né, na sua casa e também contato com pessoas que não moram na mesma casa. evitar também de passear, saídas desnecessárias e evitar também ambientes com muita aglomeração. Será que essa mãe pode estar passeando com o seu bebê em parques, locais abertos, né, com ventilação? Pode estar passeando. O bebê precisa receber a vitamina D, que é através dos raios solares, mas toma um pouquinho de cuidado, porque esses passeios, esses banhos de sol precisam acontecer antes das dez e depois das cinco horas da tarde, ok? Porque esse sol, depois desse horário, ele pode se prejudicar àquela pele fininha e frágil do seu bebê e também do seu recém-nascido. Bom, compartilha aí este conteúdo nas suas redes sociais. Eu conto aqui embaixo com o seu like lindo e eu te encontro no próximo vídeo. Até lá!